Todo mundo busca estabilidade, mas vejam, não são todos os cargos que dão estabilidade e também te dá satisfação. Quer saber de uma coisa? Trabalhar no Tribunal de Justiça, você além de ganhar estabilidade, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sabe por quê? Porque uma equipe acolhedora, a parte administrativa, a gestão de pessoas, são aquelas pessoas que realmente prezam por aqueles princípios que vocês estudam. Apesar da luta, como acontece com qualquer carreira para planos de cargos, valorização do profissional, mas, ó, independentemente disso, eu posso lhe dizer, uma das coisas maravilhosas na vida de vocês é dizer, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, a dificuldade é pra todo mundo, tá? Fiz o concurso também na época de 2006, errei algumas questões que eu não poderia ter errado, mas olha eu aqui, tá certo? Pra isso, conte conosco, continue firme nos seus estudos e eu tenho certeza que o Tribunal e essa equipe maravilhosa vai te abraçar também.